Caio, eu tava com saudade com você, liguei o computador agora, não sei se hoje você já comentou algo sobre o que está acontecendo na Síria. O pessoal quer os news do Caio e Fábio aqui no 4º. Eu tô ficando muito revoltado com vários amigos crentes aqui, vomitando o texto de Isaías pra dar alguma justificativa. É, rapaz, eu vi... Pra aquela desgraceira toda. Aliás, eu vi na... Você pode me ajudar aí pra compreender? Eu vi na segunda-feira, eu fui num jantar, e eu tava passando muito mal, mas era um jantar com o qual já tava comprometido há muito tempo. E aí cheguei lá, e uma das coisas que me perguntaram, uma senhora veio pra mim com o texto de Isaías 27... 17, 2. É, 17, 12. Dois, pelo que ela escreveu aqui, né? E aí, ela já veio me perguntando com tudo marcadinho. É, tá até já grifado. É, é, grifado. E perguntando o que que eu achava. Aí, quando eu olhei o texto com a Lera, eu falei, minha filha, você leu o contexto? Porque isso aí tá... A aplicação dessa profecia teve um contexto, já se cumpriu há muitos anos. De lá pra cá, a Síria já foi objeto de muitas outras catástrofes. Mas essa aí, diz Isaías 17, teve o seu cumprimento, e não foi... Não é agora, dois mil e oitocentos anos depois. Foi imediato. De lá pra cá, mesmo antes de Jesus, a Síria viveu situações horrorosas, inimagináveis. De modo que praticamente não existem mais sírios na Síria. É como no Egito. Você só consegue achar egípcio, hoje em dia, nesses bancos de dados, de DNA do mundo. Vendo assim, o quanto por cento de egípcio original ainda existe no planeta. Nos caras, né? Mas não é no indivíduo, é no sangue dele. Tem ainda 18% de egípcio. É o teor. Um teor. É o teor. Teor, é. Porque lá só tem árabe, no Egito. Certo, certo. É como se você for na Síria. Os sírios, que a gente chama de sírios, não são mais os sírios bíblicos. Os sírios bíblicos morreram. A etnia dos sírios desapareceu. Ela está dissolvida. Dissolvida. Assim como a maioria dos libaneses originais também foram dissolvidos com o passar do tempo. O que você tem é a geografia do Líbano, a geografia da Síria, a geografia da Jordânia, a geografia do Egito, a geografia da Arábia Saudita, por exemplo. Agora, nesses lugares, você já não tem mais os arábios originais, você já não tem mais os egípcios originais, nem tem da Síria, os sírios originais, para quem essa profecia foi escrita. Tá. Você entendeu? Já começa do fato de que o próprio povo ao qual a profecia foi dirigida desapareceu. Já não tem mais essa galera. Não, o que você tem é a geografia da Síria, com o mesmo nome, habitada por árabes, muçulmanos. Opa. Tem mais nada a ver com aquilo lá. Mas o povo pega a Bíblia e a Bíblia é um livro mágico para as pessoas. E aí, em horas como essa, começam a querer ressuscitar. E aí, criar também indiferença e justificar a violência. Porque, numa hora dessa, se tem uma profecia contra a Síria, e o cara aplica isso a esta Síria, que está aqui do Bachar Al-Assad. Certo. O que acontece é que, como tem uma profecia contra ela, então é um karma. Profecia é um desígnio imutável. Então, que se danem, que se ferrem, merecem o cacete. É assim que crente pensa. Quando eu falei para a mulher no jantar, primeiro que não era. Não tive nem tempo de dar essa explicaçãozinha tola que eu estou dando aqui. Mas eu só disse, não, não é, olha o contexto, não tem nada a ver, tá, 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 tá. Falei em dois minutos em pé. Mas depois eu olhei para ela e falei, você sabe qual é o problema? É que agora, por causa disso, o seu coração já mudou em relação aos sírios. Já começou a virar uma coisa fatalista para você, o que está acontecendo, não é verdade? Ela falou, ah, eu pensei que era uma espécie de karma. Ela já entregou. É o que produz, minha filha. Quando a profecia existe para ser mudada. Ela falou o quê? Eu falei, a profecia é dada para não se cumprir. Porque Deus não tem nenhum prazer no exercício do juízo. Ele não quer que ninguém se perca. A profecia é dada para que as pessoas se arrependam e desistam do caminho que levará a profecia. Ela é um alerta, né? Ela é um grito de salvação, é a profecia. Fantástico isso. Então não é um karma. Só está dizendo, se continuar assim, inevitavelmente será desse modo. É como Jonas. Jonas foi entregar uma profecia em Nínive. O povo todo se converteu, a profecia foi cancelada. E ele ficou puto. Ele ficou puto. Ele ficou puto. E acabou. E acabou. Crente adora. O desamor de crente é um negócio tão grande que para que a palavra da loucura dele seja validada, ele quer que o mundo inteiro torre. Isso, ele quer que arrebente tudo. Tudo. Para cumprir o negócio. Para cumprir aquela porcaria. Que está ali como um clamor dizendo, desistam, mudam, se convertam, senão a miséria, a desgraça, vocês serão a terra da assolação. Para aquela Síria de então e qualquer outra Síria. Qualquer outro Brasil, Brasil. Brasil não é citado na Bíblia, né? É, não tinha. Mas lá é citado o povo brasileiro, no seu caráter, é descrito na Bíblia o dia inteiro. E o que se diz para um povo que tem o caráter que o nosso povo tem, é que acaba mal. Povo que tem príncipes ladrões, reis corruptos, ministros, ladrões e indiferentes, desumanos. Um país que dá os piores exemplos possíveis para a população, que rouba a população, que ensina o cinismo pelo cinismo que praticam, que ensina o sarcasmo pelo modo sarcástico como tratam o povo, que ensina o povo a se tornar o que o povo vai se tornando, e desse povo piorado emanam os novos pioradores do povo, num ciclo que não termina nunca. Esse país termina mal. E não é com violência que se salva esse país. Um país assim se salva com conversão de consciência e de entendimento. De modo, meu querido, que o que se está aplicando de Isaías 17, sobre a Síria atual, é mais uma dessas pentecostalizadas, violentas, no texto bíblico, que só produzem a indiferença e torcida pelo mal. É. Se isso aqui se cumprir, é sinal de que a Bíblia é verdade. É isso mesmo. Vocês nunca querem que a Bíblia seja verdade, nunca torcem pela verdade da Bíblia, quando o povo se converte e muda. Nunca tem a esperança de que aquela nação se converta na consciência. Até porque conversão para vocês só é religiosa. E conversão para o Senhor da Bíblia não é religiosa. É converter dos maus caminhos, das más ações, dos maus costumes, dos maus hábitos, da vida má, que é a vida egótica, contra o próximo em favor de si mesmo. Eu primeiro, eu primeiro e só eu primeiro.